Bom dia a todos. Fazer um evento rápido, senão vai atrapalhar o movimento do açougue e da padaria, que já está em crise. Não podendo, aliás, quero começar agradecendo aos comerciantes aqui do Jardim Telma, não apenas por hoje, cedendo aqui o estacionamento, mas pela parceria constante que sempre tiveram conosco. Quero saudar o nosso vice-prefeito, que é nascido, criado aqui no Jardim Telma e tenho certeza que o coração dele está cheio de alegria hoje, porque quem entra na vida pública, entra com sonhos, com desejos e se a gente não consegue atingir, fica frustrado. Eu tenho certeza que hoje, Marcelo, todo o teu esforço desses anos de vida pública começa a se concretizar. Afinal de contas, você está devolvendo aquilo que essas pessoas esperavam tanto em você. É uma alegria estar aqui ao seu lado. Quero cumprimentar os nossos vereadores, o nosso primeiro secretário da Câmara, o João Aresto do Azul, o vereador Arido Oliveira, o Ivan Silva, o pastor Zezinho, o bispo João Batista, o vereador Aurélio, o vereador Elisir Mendes, o vereador, a vereadora Lia Duarte, o vereador Reginaldo Burguês, o vereador Samuel Alves, o Toninho Tavares, o vereador Tião Matheus, a todos vocês, nosso muito obrigado. Semana que vem volta ao trabalho, né? O índio, não marcaram, o índio está aqui também. O índio, você já é baixinho, fica no fundo, ninguém te acha. O senhor Zezinho eu falei, o Burguês eu falei, enfim, todos os nossos vereadores. Semana que vem volta ao fim do recesso. Tenho certeza que a Câmara de São Bernardo irá colaborar muito com os nossos projetos de modernização da nossa cidade. Cumprimentar aqui os nossos secretários, o secretário da Saúde, o doutor Geraldo Rettner, o secretário de Finanças, o Davinelli, o secretário Pedro Pinheiro, da Administração, a nossa secretária Mônica Lessa, chefe de gabinete, a Júlia, secretária de Governo, a Thais, nossa secretária de Comunicação, a Suzana Dequeque, a nossa secretária da Educação, o doutor Maurício Soares de Almeida, nossa secretária de Desenvolvimento Social, o secretário Minami, do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Fernando da Costa dos Transportes, o Luciano Eber, que também é aqui do Alvarenga, mais para o lado da Capitão Casa, mas é do Alvarenga também, nosso secretário do Planejamento e Ação. Aliás, eu vi uma foto, Marcelo, entra no WhatsApp do Luciano, tem uma foto dele. Cadê o Luciano? Luciano, aquela foto que você está com a tua mãe, é quando você entrou na prefeitura de guarda-minim? 18 anos. 18 anos? 6 anos depois. Você entrou na prefeitura, quantos anos? 12. É verdade, ele entrou na prefeitura como guarda-minim. Aquela época a prefeitura tinha o papel do guarda-minim. Quantos anos você tem de serviço público, Luciano? 38. 38 anos. É um símbolo importante do funcionalismo da nossa cidade. E é daqui do Alvarenga. O doutor Mário de Abreu, nosso secretário da gestão ambiental. O Adalberto Guazelli, o Ademir Silvestre, o Luiz Carlos Gonçalves, o Luiz Pires, o Samuel da Fundação Criança, o Aruca do nosso SBC Preve. Quero saudar aqui os moradores do Jardim Telma, que são, sem dúvida nenhuma, as pessoas mais importantes dessa manhã. Cumprimentar aqui as nossas lideranças do Grande Alvarenga. São muitas que estão aqui conosco. Alguns que disputaram a eleição, outros que lideram aqui associação de moradores, sociedades de amigos de bairro, clube de mães, todas as pessoas que trabalham muito em prol desta região, que é indiscutivelmente uma das regiões que mais cresceu nas duas últimas décadas, foi aqui o nosso Grande Alvarenga. Isso aqui é uma cidade dentro de São Bernardo do Campo, né? E uma cidade. É isso aí, obrigado. E, sem dúvida nenhuma, o papel de vocês é muito importante para a gente poder reconstruir a nossa cidade. Primeiro, a importância deste modelo de gestão. está até virando já um hábito a gente poder fazer alguma coisa sem gastar dinheiro novo, Marcelo. Já fizemos, estamos fazendo, mas isso aqui é o símbolo claro daquilo que não pode acontecer no serviço público. Você contrata uma empresa, faz a canalização de um córrego, a empresa, quando assina a contrata, ela tem seguro, ela tem todas as garantias. morreram o asfalto aqui das ruas vizinho à obra e simplesmente nada aconteceu. Por que que nada aconteceu? Porque não cobravam, porque não fiscalizavam, porque não se fazia a coisa acontecer de maneira correta. Assim que assumimos a gestão, como estamos revendo e revisando todos os contratos, um deles foi esse que nós encontramos. E chamamos a empresa, Marcelo teve um papel importante nisso, exigiu claramente que as ruas teriam que ser recompostas, afinal de contas, a empresa fez a obra, deve ter tido o seu resultado e, naturalmente, ela não pode deixar aqui as demais obras, as demais ruas no Estado que deixou. Então, esta ordem, liberação, não é nem ordem de serviço, nem a liberação, o prefeito tem a prerrogativa de liberar se faça a obra ou não, seja ela com recurso do orçamento ou não. E esta obra, nós estamos, na verdade, devolvendo aquilo que foi tirado da nossa cidade. A prefeitura não vai pagar absolutamente nada. Quem vai pagar este recapiamento destas quatro ruas é a empresa que fez a canalização do córrego. Então, isso é um exemplo daquilo que nós queremos. Primeiro, viu, Marcelo? Exigência integral de contrato ao Marcelo e a todos os nossos secretários. Segundo, cumprimento fiel do que tem que ser feito. Eu fui visitar uma escola esta semana com o Luciano, que a gente vai liberar lá no Parque São Bernardo. Tinha um problema pequeno lá de erosão. Vamos resolver, vamos entregar a escola dia 7. Agora, o engenheiro da empresa estava com a gente. Eu até acho que extrapolei, mas eu perguntei se ele não tinha vergonha de entregar uma obra com acabamento tão ruim daquele. Nós não vamos exigir obra meia boca. Eu não vou aceitar. Quem quiser trabalhar para a gente é bem-vindo. Aquilo que a gente contratar vai ser pago em dia. Agora, eu vou exigir qualidade. Todas as nossas obras têm que ter qualidade. Aqui não vai ter dois tipos de obra. Obra que se faz para bairro de rico e obra que se faz para bairro de gente humilde, não. Vai ser obra de qualidade em qualquer lugar da nossa cidade. E vou fiscalizar. Vou pegar os nossos secretários e vamos olhar uma por uma. Então, para nós hoje é uma alegria poder recapiar. 30 dias, né, Marcelo? Está tudo pronto. Uma obra rápida. Mas para quem mora nessas ruas, eu sei o quanto será importante. Tudo na cidade é importante. Mas a gente quer sempre ter a porta da nossa casa mais bem cuidada, tá certo? Não adianta a rua do vizinho estar boa e a tua estar ruim. E esse é um programa que a gente, aos poucos, vai estender. Queria falar um pouquinho com vocês da estrada do Alvarenga. Nós estamos há 28 dias no nosso mandato. E é óbvio que também levantamos a questão da estrada do Alvarenga. E aqui, pessoal, a situação não é menos grave que os demais da cidade. Tem recurso para a gente fazer a obra. Esta obra é financiada pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, por que que a obra deu uma diminuída no ritmo? A obra não está parada. Diminuiu o ritmo. Porque a Prefeitura tem que ir desapropriando os imóveis. As desapropriações não é paga pelo banco. As desapropriações têm que ser pagas pela Prefeitura com recurso do orçamento municipal. E eu tenho tido a maior transparência possível. Aliás, quinta-feira fizemos uma nova apresentação da situação financeira que nós encontramos na cidade. E aí eu vou pedir a vocês um pouco de paciência. Só para liberar uma pequena etapa aqui, o Fernando e o Dareme levaram lá, nós precisamos gastar 7,8 milhões em desapropriações. Governar é a dura arte de escolher e decidir. Nós estamos, no momento, com toda a austeridade para garantir o funcionamento da cidade. O que é o funcionamento da cidade? É pagar os nossos funcionários públicos em dia. Todo mundo recebeu em dia o vale e vai receber o salário. Não tem falta. Já está provisionado lá na Secretaria de Finanças. Salário de todo o funcionarismo nosso é a primeira prioridade. Depois, a gente garantir o pagamento nas empresas que têm trabalhadores terceirizados. Só a fundação de medicina do ABC, nós temos mais de 7.500 colaboradores que trabalham em São Bernardo do Campo. Então, se eu não pagar a fundação, ela não paga os trabalhadores, nós vamos ter um caos na saúde da cidade. E depois, energia elétrica. Até conta de luz atrasada eu peguei. Essa semana eu me reuni com a direção da Eletropaulo, pedindo para eles para parcelar a dívida, e nós vamos pagar em dia daqui para frente. 7 milhões de reais de conta de energia elétrica atrasada. A prefeitura gasta 2 milhões e 400 mil por mês. 2 milhões e meio aproximado por mês. Então, praticamente, peguei 3 meses de conta de luz atrasada. Água. Não se paga a Sabesp desde 2009. Ele pegou a cidade com 19 milhões de conta de água na Sabesp, que era um fruto de negociações. Hoje, nós devemos 120 milhões de água para a Sabesp. Então, eu peguei uma cidade que não se pagava a luz, não se pagava a água, e com um total de dívidas acumuladas, que nós apresentamos quinta-feira, que hoje chega a 196 milhões de reais. O que é essa dívida? É isso. Empresa que prestou serviço e não recebeu. Merenda que foi fornecida e não foi paga. Essa é a chamada restos a pagar. E num total consolidado de 2 bilhões de reais. Quando o Luiz Marinho assumiu São Bernardo, tinha uma dívida consolidada, que é fruto de empréstimos, de 280 milhões. Ele entregou a cidade com uma dívida consolidada de 1,3 bilhões de reais. Hoje, a gente não pode pegar nenhum centavo emprestado da Caixa Econômica Federal. O chamado rating da prefeitura é zero. Zero. Então, eu estou mostrando a vocês, porque foi o que nós herdamos. Se eu tivesse recebido a prefeitura como ele recebeu, eu garanto a vocês que eu já teria pago as desapropriações e nós estávamos com isso aqui profundamente acelerado. E mostramos em números oficiais. Ele pegou a prefeitura de São Bernardo com 14 milhões de reais em caixa. Nenhuma dívida. O Pedro Pinheiro era o secretário que transferiu as finanças para o ex-prefeito do PT, Luiz Marinho. Então, eu tenho a obrigação de mostrar porque não é porque trocou o governo, a gente tem as ferramentas no outro dia necessárias. Nós vamos tocar essa obra. De todas as iniciadas, é a nossa prioridade. Prioridade zero vai ser a gente concluir a estrada do Alvarenga, até porque aqui o viário está profundamente prejudicado. Você ter uma via sem duplicar, sem obra é uma coisa. Você ter uma via sem duplicar com obra, fica muito pior. Então, a gente está ciente dessa dificuldade que vocês estão atravessando e estamos buscando otimizar, garantir este recurso para pagar essas desapropriações e poder tocar a obra. Agora, entre atrasar a folha de pagamento e tocar a obra, eu vou pedir que a obra espere um pouquinho, porque nós vamos manter a vida da cidade funcionando. Dia 7, volta às aulas. Vamos voltar já com uma merenda melhor. Não é tudo que nós queremos ainda para as crianças. Vamos já, na semana que vem, lançar um novo programa de escola, um modelo educacional na nossa cidade. Semana que vem, nós já temos obras que estavam paradas e conseguimos finalizar para melhorar a saúde da nossa cidade. Então, a gente tem se empenhado o máximo. Mas nós estamos fazendo do limão uma limonada, porque fazer obra, realizações com dinheiro é bem mais confortável. Nós pegamos uma situação difícil. Só para vocês terem uma ideia, o Marcelo me deu um balanço. Quantas viaturas tinha na garagem da STU da guarda municipal parada onde nós chegamos? 29. Tinham 39 viaturas da GCM dentro da garagem. Quantas já foram colocadas para rodar? 22. 22. Nem manutenção mínima quebrava um para-brisa de uma viatura, ao invés de trocar, mandava para a garagem. Além dos carros oficiais que nós entregamos, essa semana eles já estão personalizados para serem viaturas. Os seis carros que eram de uso do Poder Executivo. O contrato que nós encerramos com a empresa que servia os carros oficiais. Como vocês sabem, uma economia de 3 milhões e meio de reais. Estamos conseguindo enxugar. Tem um sacrifício político, eu não escondi. E não faço isso com vontade. Mas nós tivemos que segurar. Para vocês terem uma ideia, nós temos, com os funcionários de carreira, tem o cargo comissionado da prefeitura, que só pode ser ocupado por funcionário de carreira, e uma outra faixa que é quem já foi ou é servidor há pelo menos dois anos. E mais os livre-provimentos. Nós ocupamos apenas metade dos cargos comissionados. E estamos fazendo isso exatamente por falta de recurso. Quem está governando tem que ter responsabilidade com o que está fazendo. A subprefeitura do Alvarenga não tem sub ainda. Por que que não tem? Porque eu não vou nomear um subprefeito que não vai ter salário para receber no final do mês. Então eu quero agradecer a todos os funcionários que têm nos ajudado muito. O funcionalismo da cidade tem sido exemplar sobre o aspecto de dedicação, de boa vontade e poder colaborar para que a máquina funcione. Tivemos que cortar a verba do carnaval. Uma economia de 1.2 bilhões de reais. Recebi as escolas de samba essa semana. Aqui não tem bola nas costas, ninguém está escondendo. É feito com transparência. E o que é mais importante, eles, apesar de terem sentido, e não seria diferente, é entendem a dificuldade financeira que nós passamos. Isso não quer dizer que a gente vai acabar com o carnaval. Agora, nós temos que criar o modelo que o carnaval sobreviva sem dinheiro público. Dinheiro público não terá mais. Quer fazer bem? Vamos fazer. Aliás, nesses 28 dias, trouxemos duas grandes atividades para a cidade. O show de dribles que foi feito lá no ginásio poliesportivo. Quem esteve lá? Bastante gente. Peço desculpas, ficaram aproximadamente 500 pessoas para fora. Mas, fala que restaurante bom tem fila na porta, né? Um espetáculo bom. O povo aderiu, primeira semana. A prefeitura não gastou nada. Zero. E já estamos no terceiro final de semana do festival de verão da Prainha do Riacho Grande. Custo zero para a prefeitura. Nem hora extra de funcionário nós estamos pagando. Amanhã, como é um show de uma artista que pode trazer um público muito grande, nós estamos dobrando o efetivo da GCN. O coronel Carlos Alberto fez uma montagem, alterou as folgas. Nós vamos ter o dobro do efetivo sem pagar nenhum centavo de hora extra. Então, não adianta falar que não tem dinheiro público. E aí gasta em hora extra, gasta em outros equipamentos. É dinheiro público. Lá é zero. E muito feliz. Eu estava no Orquídeas agora. Parei ali para ver um probleminha. Tinha me avisado. Parei para tomar um cafezinho na padaria. Duas balconistas perguntam, o senhor vai estar amanhã no show da Marília Mendonça? Eu falei, eu vou. Ela falou, eu também. Eu falei, do lado. Então, é a cidade inteira participando nesse modelo. A gente não é porque está numa situação financeira difícil que pode deixar de ousar. Agora, a gente tem que saber o que de verdade é para ser feito com dinheiro público e o que não deve ser feito com dinheiro público. Nós temos visitado quase todos os próprios da cidade. A cidade é muito grande. A cada porta que a gente abre é uma nova decepção. Tive que lacrar o teatro Elis Regina. O teatro não oferecia nenhuma segurança ao usuário. E estamos adequando os outros teatros porque também não tem laudo de bombeiro. E não tem, não é agora. Não tem há anos. Uma irresponsabilidade. O país que viu uma tragédia no Rio Grande do Sul com uma casa de shows com quase 300 jovens mortos. O poder público que tem a obrigação de fiscalizar a iniciativa privada dá o mau exemplo de nem os seus próprios serem autorizados. Secretários, aqui tem uma regra. Nós não vamos inaugurar nem entregar reforma de obra sem laudo de bombeiro. É o mínimo que a gente tem que ter. Prefeitura tem que dar exemplo. Como é que a gente pede, exige dos outros aquilo que a gente não dá. Nós queremos, acima de regularidade, dar o exemplo. Estou contando isso porque são medidas duras que a gente tem que fechar. Você acha que é bom para o prefeito fechar o teatro da cidade? É horrível. Agora, o prefeito não pode ter um teatro cheio sabendo que as pessoas comem risco. Por outro lado, encontramos um teatro lá no Centro Esportivo de Alta Performance, o antigo clube da Vox. E segundo a informação, o único espetáculo que teve foi no dia da inauguração. Não recebeu isso que me informaram. Então, estamos transferindo a agenda do Elis Regina para lá e vamos ajustar os demais teatros da nossa cidade. Está certo, Alberto? O Alberto tem nos acompanhado. Então, pessoal, eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer a todos vocês. Podem ter certeza que mesmo com toda dificuldade, nós teremos um ano de muito sacrifício. Muito sacrifício. Dificuldade financeira, sacrifício de ter que cortar recurso, de ter que otimizar recurso, mas isso não vai impedir que possamos devolver a cidade que todos nós sonhamos nesses próximos quatro anos. Peço a vocês que ajudem a informar a população. O povo tem direito de exigir. É direito. As pessoas já queriam ver essa obra aqui praticamente sendo concluída. Agora, não dá para a gente fazer aquilo que, infelizmente, a gente não tem condições. Podem ter certeza que nós iniciamos essa gestão determinada, focada, sem projeto ilusionista. Vamos ficar sonhando em pôr teleférico. Vamos fazer o arroz com feijão. Entregar escola de qualidade, merenda de qualidade. Estou correndo atrás para poder entregar material escolar no prazo. Para vocês terem uma ideia, Maurício, tinha uma ata de registro de preços. E se eles tivessem renovados, a gente poderia comprar o material escolar. Eles não renovaram a ata de registro de preços. Enquanto o prefeito ficou tentando contratar empreiteira por 20 milhões na transição, não teve a hombridade de validar a ata de registro de preços. Isso não vai impedir que a gente vai dar um caderninho, um lápis e uma borracha para as crianças. Então, se eu passei o dia falando com o Ministério da Educação, o secretário na linda educação, Pedro Pinheiro está vendo lá uma ata que nós temos de um outro mecanismo. Vamos ver se a gente pode alterar. No lugar de comprar livro, comprar caderno. Agora é um desrespeito o jeito que deixaram a nossa cidade e, principalmente, a forma que tentaram nos colocar. O uniforme não abriram sequer processo de licitação. Nós pegamos a administração agora, abrimos um processo. Poderiam, eles que eram expertos em comprar o uniforme, poderiam ter deixado pelo menos o procedimento iniciado. Suzana chegou lá zero. Tudo para ser iniciado. Então, é um momento difícil que a gente passa. Primeiro ano duro para a gente poder organizar. Mas pode ter certeza. Se atrasar o uniforme, se não tiver o kit de material completo, se a obra atrasar, tem uma coisa que não vai faltar no nosso governo. É transparência e retidão com o dinheiro público. Isso não vai faltar. A gente pode até continuar atrasar. Mas isso nós não vamos permitir. Quero agradecer aqui os nossos secretários, que têm se empenhado muito, todos eles, para que possamos, de verdade, fazer. Nós temos aqui que fazer igual o Juscelino fez Brasília, né? 5 em 50. Não é fácil. Uma missão dura. Quero agradecer a todos vocês. Agradecer os nossos vereadores, que têm nos acompanhado, que vão nos dar suporte nos projetos de interesse da população na Câmara Municipal. Queria pedir a vocês, nós, graças ao bom Deus, fomos a primeira cidade a lançar campanha para não deixar o mosquito da dengue invadir a nossa cidade. Vocês viram que chove todo dia e essa temperatura é a que o bichinho gosta para reproduzir. Então, pedi a vocês que multipliquem esta ação de campanha da dengue. Já estamos indo para 10 dias, né, doutor Geraldo? Os nossos agentes comunitários pulverizando, trabalhando junto com a zoolmose. Agora a gente só vence o mosquito com o povo todo do nosso lar. Então, eu queria pedir para as mulheres, os pais, para que realmente trate isso como prioridade. Cada paciente internado da dengue custa, em média, mil reais por dia para a prefeitura. Vocês imaginam que se a gente tiver uma epidemia para ter 200 pacientes, é coisa de um segundo. Além do gasto, ele vai estar usando um leito que o paciente mais grave poderia estar ocupando. Então, peço a vocês que nos ajudem muito. E aqueles que quiserem, hoje e amanhã, tem lá um grande evento no Riacho Grande. Hoje é o Pichote, para quem gosta do samba, do pagode, e amanhã, quem gosta do sertanejo, Marília Mendonça. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E vamos agora lá acionar a máquina para a obra começar já neste final de semana. Bom dia a todos, bom final de semana. Muito obrigado. Palavras do nosso prefeito, adorando, pedir a gentileza a quem for acompanhar a imprensa, quem for acompanhar o nosso prefeito, lá na máquina, muito cuidado aqui ao atravessar a avenida aqui. O prefeito vai lá, dá o pontapé inicial de recapiamento dessas ruas que foram aqui pronunciadas. Por gentileza, as pessoas, proprietário do Corona Preto, BPC 0164, Siena Preto, FNU 2429, retirar esses veículos lá, que está atrapalhando o proprietário que quer sair. Muito obrigado a todos, e um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Fala Santo, obrigado. Fui lá. Fui lá. Fui lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.